A História das Graduações nas Lutas, do passado ao presente Bem-vindos, todos, à nossa exploração da fascinante história por trás dos sistemas de graduação nas lutas. Hoje, vamos descobrir como esses sistemas evoluíram de jogos de tabuleiro antigos para as artes marciais que conhecemos hoje. Nossa jornada começa há mais de dois milênios com o Gol, um antigo jogo de tabuleiro chinês que remonta ao século IV a.C. Em sua forma mais antiga, o Gol apresentava um sistema de classificação de nove estágios, lançando as bases para uma avaliação estruturada de habilidades. Até o século XVI, o Gol havia chegado ao Japão por volta de 1600, onde prosperou ao lado das ricas tradições de artes marciais do país. Foi durante o período inicial de Tokugawa que o sistema de Dan, reminiscente das classificações do Gol, emergiu nas artes marciais. Com 30 graus que o com 1 e 7 graus de Dan amador. E 1 a 9 graus de Dan profissional. Embora muitas artes marciais tenham adotado o sistema Menkyo, concedendo licenças a estudantes que dominaram técnicas específicas, cada escola, ou RY, frequentemente tinha seus próprios critérios para avanço. Alcançar Inka, Menkyo ou mesmo Menkyo Kaiden significava um entendimento profundo da arte. Então entra Jigoro Kano, o visionário fundador do judô. Em 1883, ele introduziu o sistema de Dan no judô, afastando-se da abordagem tradicional de Menkyo. Inspirado pelas classificações do Gol, Kano buscou simplificar e padronizar a avaliação de habilidades. A antiguidade do judoka é designada pelo que é conhecido como sistema de classificação KY e Dan. Este sistema foi desenvolvido por Jigoro Kano e foi baseado no sistema de classificação do jogo de tabuleiro Gol. Os alunos iniciantes progridem nas notas de Q em direção às notas de Dan. Sistema Dan introduzido a partir de 1883. Ele optou por basear seu sistema de classificação no sistema Gol em vez do sistema Sistema Menkyo usado em outro Jujutsu Ryu. Tomite e Saigo foram classificados em primeiro Dan. Com o título de entre os primeiros discípulos de Kano estavam Tsunejiro Tomite e Saigo Shir, ambos instrumentais no desenvolvimento do sistema de classificação do judô. Como os primeiros recipientes do Shodan, ou faixa preta de primeiro grau, eles personificaram a visão de excelência de Kano. Tomite Tsunejiro foi o primeiro discípulo do judô e o primeiro Shodan premiado com primeiro Dan em 1883. Seu nome aparece na primeira linha do livro de matrículas do Kekan. Iniciou o judô como o primeiro aluno residente do Kodok em 1882 com 17 anos. O segundo aluno de Kano foi Saigo Shiro. Ingressou na Kodok em 1882. Saigo, juntamente com Tsunejiro Tomita, tornou-se pela primeira vez na história do judô um Shodan dado pelo fundador do judô, Jigoro Kano. Em 1883, com o crescimento no número de alunos, Kano percebeu a necessidade de dividi-los em um grupo de iniciantes e um grupo de graduados. Por isso, Saigo foi promovido, juntamente com Tsunejiro Tomita, a Shodan, grau este que, alguns anos mais tarde se tornaria o primeiro nível da faixa preta. Vale ressaltar que, oficialmente Saigo e Tsunejiro foram os primeiros faixa preta da história, tendo em conta que foi o próprio Kano quem desenvolveu o sistema de graduações por faixas adotado até hoje em tantas artes marciais. As faixas pretas são usadas com kimono ou judoji branco desde 1886. O sistema de Kyo e Dan, sistema amplamente desenvolvido entre 1883 e 1931. Graus Kyo conhecidos como Mudansha. Graus Dan conhecidos como Yudansha. Oshin Shao, alunos novos, usavam faixa azul clara. Mudansha, quinto Kyo e quarto Kyo usaram faixa branca e Mudansha, terceiro, segundo e primeiro Kyo. Os adultos usavam faixa marrom, os jovens usavam uma faixa roxa. Yudansha era o primeiro dan ou superior. Antes de 1932, todos usavam faixa preta. Depois de 1932, o primeiro e o quinto dan usavam preto. O sexto e nono dan usava vermelho e branco. Décimo dan usava vermelho. As faixas pretas não foram usadas como símbolos de graduação dano Kodoka até 1886 ou 1887, relembra Muraka, sobre a época dos torneios metropolitanos da polícia de Tóquio entre a escola de Jujutsu fundada por Ikozuki Totsuka e pelo Kodoka do Dr. Kano. Após a vitória decisiva do Kodoka, os certificados ou os diplomas não foram emitidos pelo Kodoka até 1894, quase 11 anos após a criação do sistema de graduação dano Judo. Eventualmente, a habilidade ou nível do Judoka vieram a ser denotados pelas faixas coloridas usadas em torno da cintura com o Judoji. No Japão, as faixas brancas são geralmente usadas por todas as graduações de Kyo, embora algumas escolas usem também a faixa marrom para indicar os níveis mais elevados do Kyo. As faixas azul, amarela, alaranjada, verde e roxo usadas pelos níveis intermediários do Kyo tiveram origem na Europa com a Budovai foram importadas para o sistema dos Estados Unidos durante o início dos anos 50. O Budovai foi inaugurado em 26 de janeiro de 1918 por Gunji Koizumi. Na nona exposição anual de Budovai realizada no dia 7 de janeiro de 1926 e que tinha a presença de sua alteza imperial, Príncipe Shichibu realizada no Noestádio Clube, ou Borna ou Borborno. O Barão Hayashi, presidente da Budovai, apresentou os graus de Kyo de várias cores para os sócios do clube. Esta é a primeira menção de faixas coloridas nos arquivos de Budovai. No registro do Comitê Budovai de junho de 1927 constou as seguintes faixas coloridas, sendo os seguintes 5º Kyo faixa branca, 4º Kyo faixa amarela, 3º Kyo faixa verde, 2º Kyo faixa azul, 1º Kyo faixa marrom e 1º Dan, faixa preta. Sendo esta divisão composta certificados de grau Kyo 5 xelins e grau de Dan 7 xelins. O uniforme atual para a prática de judô foi introduzido à arte por Jigoro Kano em 1907, quando o kimono passou a ser dividido em duas peças, uma calça e um casaco, vagui, além de uma faixa, com a cor que representa o nível de proficiência na arte. Sendo o kimono branco, representando a pureza e a simplicidade do praticante. Mais à frente, em 1935, o mestre judoka Mikonozuki Kawaishi, quando lecionava em Paris, desenvolveu outras cores de faixas com o intuito de motivar seus alunos a alcançarem objetivos maiores. Mikonozuki Kawaishi passou a acreditar que simplesmente transplantar os métodos de ensino do Japão para o Ocidente era inapropriado. Ele desenvolveu um estilo intuitivo de instrução e uma ordenação numérica das técnicas que considerou mais adequadas para o Ocidente. Ele adaptou seus métodos de ensino para se adequarem à cultura europeia. Isso ficou conhecido como o método Kawaishi. Uma das mudanças pelas quais ele é acreditado é a introdução de muitas faixas coloridas para reconhecer o avanço no judô. Não demorou até que líderes de outras modalidades, como o Karate e Taekwondo, passassem a adotar o mesmo sistema de classificação. Surgindo deste modo as faixas no mundo das lutas. Surgindo deste modo as faixas no mundo das lutas. Surgindo-se. Surgindo.